E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, já vem deixando aquele like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda para ficar sempre por dentro das novidades do meio sertanejo. E olha só galera, Gustavo Lima, Lucas Lucco, Thiago Brava, Denner da dupla Bruni Denner e alguns amigos malharam juntos nesta sexta-feira. E é claro que virou assunto na web. Veja aí algumas legendas propostas por eles mesmos. Todo mundo natural, isso é genética boa. Essa foto me lembrou Israel não sei porquê, mais natural que fogo de micro-ondas. Ninguém tem medo da agulha. Confira aí como foi galera e me digam o que vocês acham sobre esse encontro aí. Fala, Jair, o que você achou do Brownzinho? Pancada. Pancada, hein? Pancada, viu cara? Que pancada grande. É meu amigo, sexta-feira, meio-dia, nós podia estar no boteco, mas nós estamos aqui treinando. Olha isso aqui, gente. Olha ele aí, olha ele aí. Agora esse aqui é um milagre. Amigo, presta atenção aqui, cara. É mídia, cara. Olha aí. Olha aí, cara. São muitos anos, né? Primeira vez ele deu alguma coisa pra nós. É isso aí. É mídia, cara. É mídia. É meu povo, treininho feito. Rodinho rolando. Aquele climinho de coletiva da tia Leila Palmeiras. Delicioso. Polêmicas, confusões e desavenças. Amém. Amém.